fecha o mar aqui vem essa pateia para o valho se acabar aqui vem essa pateia para o valho se acabar olha para o valho um para a virilhar que ela trabalha e para a virilhar e por isso há e n Isto é para os anos... Isto é para os anos... Raul, nos pequeninos, aqui no cristal... O gombo manda apodrecer a orelha do seu tapo de ser um bem grande... Apodrece porque é que isto é muito tempo sobre a terra... É, deve ter uma telha, deve ter uma telha aprovada para vencer... Olha para isso... Olha para a minha mão... Eita, isto é uma coisa séria... Mais outra... Este ano, este ano é que eu tenho aqui... Ah, mas eu tenho aqui, olha só para onde... É, está até perto de 25... Sim, sim, sim... Olha só... Fizeram experiências também... Vamos ao centro... Ok... Ok... Aqui você ouve um soco que só quiser... Ali em cima, quem se vê os abobras igual a essa... Não é? Abobras... Não, hoje não dá... Está cheio de monte... Batei lá abobras... Abobras... Estou vendo aquela calha e aquela maior calha... Lá em cima... Mas é o monte delas... É... É... O que é que se faz... Falei o que é que te dá hoje ao bucão... Ainda se come bucão... Ou as pessoas já não gostam muito... Estes não... Estes não... Estes não... Estes... Estes é a margem para os pocos... Os notos antigos... Amarelos... É que é um bucão... Que a gente tira a buide... E... E... Este é que a buça... É só para os pocos... É... Este é um bucão que vem aqui de fora... Com a neve... Com a neve... Com a neve... Ah... Já percebi... Abriam os lados... Abobras... 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 Se me pita na palma da mãe... Se após no botamento da povite... É... É... Está chevoi... Oh! Oh! Não, Alaga... Epá, pô... Isso é a um povite grado... É... É porque eu estou vindo aí... Foi... Mas a gente vai dar para a gente safar... Ipá... Isso é a um povite grado... Dá 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 dá... Não faz mal... Não cai, não cai... Ah... Então este é negócio de rouça... A povite... Não sei... Eu não... Isto foi o primeiro ano que eu saia isso... Mas um dia que eu parto um... A gente vai-se comentar... Ok! As outras povidas, como é normal, são aquelas que a gente torra e se come e se vende nas touradas que vem assim. E o que é que o senhor Câmara vai fazer, esses bugongos, vai e vai? As vacas. As vacas, elas comem. Comem. E tem uma vaca como assim. Aí é, isso é que mais galinhas. É, as galinhas comem tudo. Isto é que é um bugong. Possa. Eu vou só... O que é que eu vou de pé? É, mete o bugong de pé para fazer uma coisa. Aqui, aqui, assim ó. Epa, poça. Forte bugong. Oh, isto é mais de vinte aqui, ó. Olha o jabros aí, ó. Aqui por baixo. Está há muito tempo na terra, não é? É, sim. Está em pé, já. Já está? Possa, aquele tamanho é um disparate. Possa. Mas já perchei uns quantos. E as abobras, olha o que está aí. Então, isto acaba por ser mesmo a qualidade do bugong, não é? Isso é do continente. Isso foi o primeiro ano que eu que a semia isto. Aqui é abobras, não é? É, sim. Aí é abobras. A abobras é mais pochinchinha. É. O homo tem ali em cima a abobras que a semia. Por tamanho daquela que está ali. Aí é? Possa. Para aí a abobras que tem lá. Oh, cojo. Possa. Tem um disparate. Olha aqui. Olha aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu pergunto a ideia dele. O senhor já está com 70 aí? E três. E três. A paciência, mesmo assim, ainda vai aparecendo. Com o solo. Hã? Olha o Sr. Luís já mostre a perguntar. Ai, que engraçado. Pô, sou muito suede. É. Aqui, para as festérias. Mas já hoje na praça tinha. Ah, era. Já vi. Na praça de Goda, era. Hã? Olha, também tive bastante destes tomateiros. Estes são melhores que os outros. São melhores, são? São. Acha que sim, é? Isso é mais sobroso. Oh, isto é o que tem a abóbora que vai apadrecer aqui, ó. Qual é? É? E olha aqui outra. Olha ali outra, ó. Isso é abóbora? É bugonca, ó. É bugonca. Apadrecem todos na terra. Não sei se é. Acabou já putei em cima da teia. E, pô, o sublinho está com disparate, ou não é? Mas faz um pui. O que é que o senhor mete ali no meio do sublinho areia? Não. É cinza. Ah, cinza. Pô, sim. E couve-te a minha ganjola como é? Pois é isso. O que é que se vai meter agora na terra? Agora em outubro novembro, senhor Manoel. Para quem não quer ver. Antigamente o que é que se metia agora nessa altura? Era... A tramoçá. Tassinteis, veia, cevada, tramoçilha, tramoço. Agora não é a altura das couves, do... Agora é, é. Agora é. É, a fava é agora no dia de Nossa Senhora da Conceição, não é? Favas para o chão. Hã? É, é, é. Irvilhas não é agora, não? Não, não, não. Não, não, não. Aquilo que é feijão, aquilo é feijão. É feijão assim. Hã? É feijão o quê? É do verde ou do normal? É, é do amarelo, feijão amarelo e rajá. Muito bom. E aí já comi três vezes feijão ali. Hã? Pô, sei. Olha, é da comidinha, sabe? Sei. É para consome. Isso é o que é o amarelo que a minha sogra ainda semeia o amarelo. Também. E a gente neste momento está comendo o feijão amarelo, aquilo é uma maravilha. É. Eu costumo dizer que um coadito de linguiça ali do tal e gal, vai ao... Coce, depois mete-se num tabuleiro, vai ao forno, coadinho de linguiça para cima, num copo de tinta ou de cheiro e está feito. É, amém! É. Não parece. Não, e tu olhar é para o coadito, que este coadito parece uma cabaça. Por acaso é, parece. Parece uma cabaça. É tal e qual, é verdade. Epá, maravilha. Epá, o sobrinho aqui. Olha, o sobrinho ver. Quem não semeia, não está. É verdade. Quem não semeia, não está. Por acaso... Uma piscada. Uma piscada. Olha, tem uma coisa para você ver. O que é? Daqui a dias. A gente vai experimentar e tem um sarra batata dos mais esses homens em baixo. É? Coisinho que não dá nada. Ok. Enhamos na batata. Lá está toda doce a dar. Epá, e tem enhamos lá na minha horta peninha. Então, dispará, tem cada uma zona húmeda, cada folha grande. Cada cabeça. Eu ainda estou a comer enhamos. Esse meio todos os anos para comer de 100 todos os anos. Porque aquele é de 2 em 200. É de 1 ano. É. Mas eu, olha, ainda hoje comi enhamos com molho de fígado. E agora a gente nova quer as abóboras para as crianças. Mas não é que ensiago o bom é que isto faz a gente. Pois é. Isto, isto está assada, isto está assada. Abóboras. Abóboras natal. Abóboras natal. Isto está assada, a fazer pedoinho, bolinhos, bolinhos na sertão. Bolinhos na sertão. É verdade, ó. É uma marasilha, é verdade. Elas agora têm que sair daqui para segurar uma parede. E a abóboras quanto mais miudinha mais saborosa se calhar, não é? Tem qual dia. O que é que você diz? Este malante, este malante a respeito das abóboras. Eu gosto muito destas pretas. Estas pretas assim mesmo, meu. Isto, isto é. Isto é um dos. É que massa. É que massa. É que massa. É que massa. É como aquelas, não é? É que estas. É nós aí, gêmeos, como já sabe. Era o Sachá porque estava cheio de onda. Era o mundo aí que eu não vejo. Já, mas é que estás aí? É que temos que ir por fora para o senhor ver. Ok, eu estou a perceber. Epa, é tarde-noite. Tem muita abóbor aí. Já, já vi. Deixa ver, vou apontar para ali. O senhor carregou aquela abóbor de mim? Sozinho. Sozinho. E aí, quem é? Mas está bem carregada ou está mal carregada? A abóbor de mim? E sinceramente, o povo percebe que o problema é bem aqui. Ah, ok, ok. Cheguei aqui e dei-lhes para baixo. Ok. A gente pode chegar ali para ver a abóbor mais de perto? Está na abóbor. Ah, vamos ver, vamos lá. Está na abóbor. Vamos ver essa abóbor. Bom, o senhor carregou uma abóbor? A abóbor de milho é o símbolo do meu canal. Estou ali das mais pequenas. Alô, mas vai bem esta abóbor uma semana. Uma semana, pronto. Está na abóbor. Mete-se ali no muro. Não, ele se diz que é boa. Quem sabe é que sabe. Ó, já está ali o colher sem net, hein? Está na abóbor. Aquele buchinho que está ali com o colher. Homem, eu fiz a calar comigo. Pequinha agora. Anda para daí? Anda para daí, toma. É naves, é cubos, é dentro da igreja. É verdade, pá. Vai estar tendo a buscar. O senhor, o câmara agora vai se entender só aqui neste terreno, não? Não. Tem mais terreno, mas fui buscar comigo não foi o daquilo, mas foi o do quadro da outra terra. Ah, ok, ok. Então agora não está a ensinar bezerros nenhum? Vou ensinar um agora que está com uma digital, vou ensinar. Ainda não é ensinar, mas vou começar. É a última. É, ok. E o senhor está sempre a dizer que é a última? Um ano passado tive duas, tive três e nem ensinei nenhum. Uma e anda quatro dias para lá atrás. Depois faltou uma vontade. As últimas que vinha aqui filmar chegou a enviá-las para um dia. Era para São Jorge, era não? Uma foi para São Jorge, era uma. As outras são vacas, estão aí. Estão aqui, ok. Mas conseguiu fazer aquilo que queria delas? Consegui, consegui. E a outra foi para São Jorge. Eu ofereci para São Jorge. Vamos ver a boa domingo. Vamos a isso. Aonde? Aquilo é uma caldeira, não é? Não. Aquilo era de guardar o trigo. Ah, ok. Eita, está com a borra de milho. Já viste a borra de milho? É aqui com o senhor formato em cima do avó, se o que quiser, é uma grande coisa. Maravilha. O senhor acertou este milho todo sozinho para aqui foi? Sozinho, não. Para ir buscar lá abaixo, paguei um rapaz para me ajudar a carregar. Ok. Não abaixei a corra. Mas é que eu morrei sozinho, acertei o todo para aqui e é que carreguei a borra sozinho. Sozinho? Eipá. Sozinho. Carreguei a borra duas vezes. Como é que foi duas vezes? A vontade que me falou. Estava a achar para comigo. Estava a achar para comigo. Portei ral. Tem mais ral, sabe? Três coisas. E vi que estava muito milho, tornei a descarregar e carregar novamente. Eipá, poça. Isso é que é mesmo que tem vontade. É vontade. É verdade. Isto agora é usado, como era usado agora não se usa muito, que era para dar para comer as galinhas, não é? E para as vacas. Para as vacas também. Para as vacas também. Está aí as chevoias. A gente pode ir mais para aqui. O senhor pode ir para abrigar. Não, o senhor pode ir para dentro. Anda para lá. A gente fala da mesma maneira. O senhor arranjou isto aqui, que isto não estava arranjado dessa maneira. Não, isto é o margapá que está aí na oficina para cá. Ah, é verdade. É verdade. Ou não para trabalhar para fora, mas para os meios. Vai se entretenho, vai se entretenho para casa, não é? Está bem. Hoje temos dia de chivar aqui na oficina e na nossa ilha, que é mesmo assim. Mas eu estava a dizer, o senhor vai se entretenho a fazer essas coisas. Ah, mãe, eu já disse o senhor, eu gosto disto. Pai, o chapéu. O chapéu. O chapéu. O chapéu está lá dentro. O chapéu. Cada ano que passa, o senhor tem sempre que fazer então todos os moitos, não é? Todos os dias tem que fazer. Todos os dias tem que fazer. Agora o que é que está a fazer? Oh, mas agora eu tenho uma vaca agora na Boa Vista, que lá fora, com três bezerros. Que é três bezerros. Ok. E tem as outras vacas ali em cima, cinco bezerros. Seis bezerros ali em cima e as duas vacas que labrarem, estão ali em cima. E depois já estão divididas porque eu não posso ter tudo junto. Isto é daquela vaca vermelha? É. Ah, ok. E eu ia dizer, não é de leite nem é de carne, não? Não, não. É daquela chamada vaca do rame grande, não é? Rame grande, sim. Já estou a compreender. E vai-se entretendo a ensinar, vai-se entretendo a tratar delas? Ao passado tive três bezerros, mas uma andei quatro vezes com ela atrás de mim. Ok. E depois faltou uma espécie, mas esta vou ensinar porque esta é para ficar para a vaca. É para ficar? É esta que agora está para ficar para a vaca. Olha, filhaçou a vaca que eu ensinei com o mexo, que o senhor filhaçou lá embaixo. Sei. É esta vaca que está lá embaixo. E a bezerrinha eu vou ensinar. Porque eu já... Não. E pode-á-te como este desanimear, senhor Manolo? O senhor tem dificuldade ou o senhor semeia e planta aquilo que o cheiro para eles comer? É isso. O milho, olha... Os milhos estão para as vacas. Aham. As galinhas é pouca coisa disso. É porque a gente fala, mas não é só ter as alinhagens, o dato de comeira... E a minha vaca já todo dia dou uma amarradas. Para mão. Todo dia dou uma amarradas. De inverno, de verão, é sempre amarradas. E o que é? Portanto, amarradas é no cerrado, é? No cerrado. E vai mudando de cerrado para cerrado? Não, vou mudando. Estaca hoje, dou-lhe mar, amanhã dou-lhe coisa. E a minha vaca estão bem traçadas porque eu... E os cerrados têm sempre coisa para as alinhagens? Sempre para as alinhagens. E agora este ano... Este ano... Vinha em ter comigo, vou deixar de... Dou-lhe os pecaços de terra. Uhum. Depois eu vou ficar talvez só com a vaca. No camego. No camego ali. O senhor vai fazendo isso sozinho ou aquele amigo vem ajudar de vez em quando? Não, mas é que chamei pelo homem, vem cá, homem ou não queria vir? Já, já vem cá acima com o homem. Homem, minha mãe acima, se vem cá acima com o homem vai... Ele é portos doeu, não é portos doeu? É. É que eu não gosto porque eu estava... Eu sei. E isso sabe uma coisa, Manel? Os amigos hoje em dia procuram-se. Procuram-se. Não é em qualquer lado. Não é, não. Daqueles amigos verdadeiros... Não é. Hoje em dia é ouro. É ouro. É, é, é. É porque a gente quando tem muita coisa, muita gente, muitos grupos muito grandes, as coisas não são nem como a gente pensa. Não é não. Vamos andando ao longo da nossa vida e vamos iluminando aquilo que a gente sabe que não faz bem a gente. Mas aquele é um amigo, amigos e desamigos. Eu sei, eu sei. Ele falou com o Neto Morroio, ele estava a imagem que lá o dia. Ok. Na Boa Vista, foi uma vaca lá a imagem. Sim, sim. O desastre com o Neto Morroio. Quando eu vi isso, também me deu um choque. O que é que eu percebi? Ele deu um choque quando veio esse pequeno. O dele já tinha doceano, doce. Ah, eipa. Pô, você era no boi. E a menina, e a menina está a recuperar lá. Não morreu tanto porque não caiu. Eu estou a perceber. E o que é que é? A mulher ficou pela mar, a filha tem pela mar. Eu estou tudo pela mar. Você sabe, irmão. Tá bom, eu gostei bem da burra de mim. Um grande abraço. Você já sabe quando te vê qualquer coisa? A gente está aqui. É só chamar. Ei, eu queria que eu fizesse ali no... O que é que ele quer? Que é que ele quer? Eu queria filmar ali nas abóboras. Ah, mas devais abóboras? Queres e as abóboras? Queres? Ou queres esperar que passe a chuva? Queres esperar que passe a chuva primeiro? Tira a mão da cabeça. Tira a mão da cabeça. Tira a mão da cabeça. Tira a mão para baixo. Vamos esperar um bocadinho. Ok? Essa é mais novinha do que aquela. Eu vou apanhar daquela. Mas essa é mais novinha. Tira a mão da cabeça. E aí o senhor faz a plantinha mesmo por aqui fora, hein? É, é por aqui fora. É, é, é... É na terra. Não faço plantinha. Estou a perceber. Vai, tirando para aí. Bota aqui na terra. E agora? Para a nas pegar tão depressa. Sabe o que a gente vai fazer é... O que é? Corta aqui... Esta coisa aqui em baixo. Este peizinho. Corta isto aqui. Para a nas pegar? Para a nas pegar tão depressa. Qual é o poizinho, qual é o poizinho? Isto aqui, isto aqui é o espirão. Ah não sabia, deixa ficar só a raiz, não é? É isso. É que pede matar. Não, a câmera é o primeiro. É plantar no quarto, agora vai para a coisa. Mas esta não é boa, boa é no vazante. No vazante, ah. Boa no vazante. Engraçado, isto é naba aí ao lado, não é? É naba branco. Ah, não sei o que é. Eu gosto muito dessas cabeças de naba. É isto para aí. O senhor ainda come espinha de naba e... Sei como! Sei como! Eu estava agora a dizer ao meu amigo. O... O feijão está ali, olha. O senhor quer ver o feijão? Está com o amarelo. O feijão verde. Não é feijão verde? O amarelo ainda não encheu. Olha aqui, olha. Eu estava a dizer ao meu amigo. Isto é do nosso feijão antigo. Olha, eu corto isto assim. Lava o bela vate. Como? Lava o bela vate. O feijo. A coça. E é como com um pisco de azeite. Com sol. É uma maravilha. Deixa-me a mim no muro. Não faz mal. É mas com um saco para ti. Não é preciso. Vem para trás do quarto. É mas com um saco. Tem uma coisa no porta bagagens. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Não está bom. Já está bom. Esta é mais velha. Já está mais bom. Olha. Esta é de todo o ano. Ah ok. Esta é de todo o ano. Não é toda. Vocês estão a ver. Aqui é um guás bem filmando e levam as covinhas para a terra. A gente está a ver. 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 É verdade. É verdade. Eu também costumo dizer isso. Eu fui outro dia. A farol da Sarreita estava a dar xerro e era para todos os tamanhos. Era um disparate de xerro. Olha vocês vejam aquela horta ali. Epa. Cada buguango poço. O senhor tem porcos. Não. Também tem porcos. Tem a minha gara. Já comi isso e tu? Pois é isso que eu estou a ver. Já comi isso tudo. Pois é bom. Essa aí é da roxa. Está tudo morto não? Sei qual é. Sei qual é. Vê-se pelo pãezinho não é? Bota mesmo a parte. A missão já vai hoje para a terra. Está bem. Mas bota a parte. Não veja que aqui é esta. Pois não. Oh. Isto aqui é para cortar. Ok. Ah e a parte grossa. Já vi. Aqui. Só espera aí. Só espera aí que eu quero ver. Olha vocês estão a ver. O que é que se corta para na grelar? É aqui o espirão. O espirão. O espirão. O espirão. O espirão. Acordes aqui com a navalha ou... A grelha. A grelha. Mas tem. Mas tem para aí. Vamos tirar uma fotografia ali. A fotografia que o senhor quer. Está bom o senhor Manel. Está bom. Anda cá. Vamos aí. Anda cá. Vai lá. Mas que o avô? É o pai. Eu vou para o pai. Eu vou para o pai. Só para o que nós vocês vão ouvir. Para o outro. É a outra. Já não querem sujar as mãos não, Júnior. Para o Júnior, anda cá. Para o Júnior, para lá. É grande, é grande. Vê se consegues, força. Força. Na pola. Está bom. Está bom. Sim, senhor. Eu sou Manoel, um grande abraço. Você já sabe quando quiser. Eu venho sempre até à feteira. A gente tem que fazer... É o que o senhor quiser. É até lá 3 mil... Quase 4 mil plantas a plantar. E quando é que isso sai cá para fora? Agora a fim deste mês tem que sair. Tem que sair. São quatro, cinco meses? Seis meses. Há uma que é seis meses. Há outras que é muito um pouquinho. É claro. É farsoso a Deus dizer-te. Deus sabe quanto me custa da minha vista perder-te. Vá uma menina. Deus sabe quanto me custa da minha vista perder-te. Vá uma menina. E agora? A Deus que me vou embora para a semana de vez. Deite sentido agora! Adeus que me vou embora, para a semana se vai Abri aos lados Puxa cadeias Puxa cadeias Puxa cadeias Puxa cadeias